Oi, eu sou a Camila, sou a enfermeira aqui da Kip. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Kipfone e como ele veio para facilitar o seu acesso a um atendimento de saúde. Sim, o Kipfone está disponível para os nossos Kipers 7 dias por semana, 24 horas por dia, sábados, domingos, feriados. Então sempre vai ter uma equipe à sua disposição para te atender. Não precisa. Todo o atendimento realizado via Kipfone fica registrado no seu prontuário eletrônico e vai para o seu histórico. A equipe de saúde que vai dar seguimento, vai dar continuidade, vai ter acesso a essa conversa e aí pode programar, se necessário, um retorno para uma consulta presencial ou continuar o monitoramento por telemedicina até a alta. Pode confiar, o ano passado foi feita uma pesquisa pela Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e foi identificada uma resolutividade de 91% nas consultas de telemedicina. Então, se no dia a dia aparecer uma dorzinha, um resfriado ou alguma outra queixa, você pode nos acionar pelo Kipfone, que a equipe vai estar pronta para te atender e dar o seu direcionamento. Bom, nesse caso, quando os responsáveis pela criança nos ligam, nos acionam pelo Kipfone, nós vamos entender um pouco melhor com você o que está acontecendo, quais são os sintomas e dar a conduta necessária. Pode ser que tudo se resolva por telemedicina, pela teleconsulta ou, em alguns casos, vai precisar, sim, de um atendimento presencial e aí nós iremos encaminhá-lo ou para o pronto-atendimento ou até mesmo para o nosso Kipfone para fazer o atendimento presencial. Isso vai depender de caso a caso. Então, por isso que é bem importante que vocês liguem, entrem em contato e a gente vai entender qual é o caso do seu filho. Hoje, boa parte das queixas possuem protocolos clínicos específicos para atendimento via telemedicina. Então, nesse caso, para evitar que você vá ao pronto-socorro, acabe se expondo a outras doenças, a outros problemas de saúde, nós seguimos esses protocolos e fazemos o atendimento por telemedicina. Mas pode ficar tranquilo. Nós vamos entender um pouco melhor qual é a sua queixa e te direcionar para o local correto, seja ele telemedicina, pronto-atendimento ou aqui mesmo no Kipfone. Tchau, tchau. Tchau, tchau.